Chamo o Sr. Cid, em nome da Arquidiocese, como responsável pela Pastoral, Vigário Geral, para esse campo da Pastoral, para externar nossa gratidão, algumas palavras a Dom Alberto. Dom Alberto, há dois anos, como diz o povo, exato de dois anos, aqui nesta catedral, eu dizia entre emocionado, feliz, e por que não dizia aliviado também, que nós agora não estávamos mais sozinhos, nós tínhamos um pai, vocês lembram disso, não é? E assim, entregava o Senhor a direção desta igreja aqui de Ocesana, depois de termos preparado a sua visita aqui junto com o Colégio de Consultores, e preparado também a sua posse. E eu acho que eu não me enganei. Mesmo sem conhecê-lo, apenas de nome e de fama também, não é? Então, ali naquelas palavras alimentava, na verdade, não só o reconhecimento do seu papel como pastor da igreja e representante da igreja aqui neste lugar, mas também, ao mesmo tempo, reconhecendo que na figura do bispo está não só a figura de um administrador, mas também, na verdade, a figura de um pai. E nesses dois anos, o Senhor tem revelado isso para nós, do seu jeito, do seu modo. Às vezes a gente faz comparações horríveis, horrorosas, que não deveríamos fazer, mas a gente acaba fazendo o pecado nosso. Mas o Senhor tem nos revelado, ao longo do seu ministério, de fato, esta compreensão e esta revelação de que o Senhor é o nosso pai, o pai desta igreja, e que nós, como membros desta igreja, não só lhe prestamos tributo de honra, mas, ao mesmo tempo, colaboramos com o Senhor nessa sua grande tarefa, de realizar aquilo que é o seu ministério. Por isso, o nosso sentimento aqui neste dia, ao celebrar o segundo aniversário da sua presença entre nós, eu diria, só tem uma palavra, é de gratidão. De profunda gratidão por aquilo que o Senhor representa, em nome da igreja, pela pessoa que o Senhor é, trabalhando junto com o Senhor, ali, lado a lado, a gente percebe isso, suas preocupações, e, nas suas decisões firmes, eu diria, certeiras, de fato, o Senhor vai conduzindo esta igreja e colocando-a neste rumo que a igreja de Belém merece ter, neste processo de preparação para o grande jubileu, dos 400 anos, e, também, de preparação do Congresso Eucarístico Nacional, nosso grande sonho de ver realizado aqui, mais uma vez, um Congresso Eucarístico. Por isso, em nome do nosso clério, quero acreditar, representar isso, em nome deste povo que está aqui, daqueles que estão nos acompanhando pelos meios de comunicação, eu repito esta palavra que vem do fundo da alma e do coração. Muito obrigado pelo seu pastoreio, pela pessoa que o Senhor é, e que o Senhor lhe dê muitas bênçãos para continuar nessa sua caminhada, nessa sua trajetória, e que Deus lhe reserve coisas mais altas no futuro, com certeza. Muito obrigado, mais uma vez, uma salva de palmas, sinal da nossa gratidão. Obrigado.